Oh, deixa eu te falar um negócio. Oh, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar. O negócio aí, na moral, tá muito fácil. Próxima vez eu vou pegar o anime difícil, vocês estão só na minha mão, hein? O vídeo de hoje se consiste nos personagens mais importantes e mais esperados do Fate Grand Order pra 2023. Que é um ano que é muito difícil pra quem é free to play. Já que tem uma metralhadora de personagens bons quando chega uma certa parte do ano. Que eu sei que na hora que você já viu o último vídeo dos banners de 2023, já deve pra você ter uma noção de quem que é bom e quem que é ruim. Mas aqui realmente eu vou dar a martelada final e falar quais que são bons e quais que são ruins já ranqueadinho bonitinho. Que os que apareceram aqui são os mais importantes. Que é pra você mirar neles e ignorar todo o resto e só depois que você corre atrás do personagem que você quer. Obviamente que você pode fazer o que você quiser, né? A conta é sua. Mas na hora que você estiver lá no Zeus, lá, o Zeus estiver olhando pra você 100% pistola, você com 5 DPS, sem nenhum suporte, e ele te dá uma pisa, eu não tenho culpa de nada. Você que decidiu fazer isso pra patrão. Bora, pronto, free! O primeiro personagem mais esperado para a surpresa de zero pessoas é a Castória. Pra quem não tem ela, né? Porque quem já tem não tá esperando muito não. Porque a Castória, eu não vou nem colocar papas na minha língua. É a melhor suporte do jogo. Acabou. Você não irá trocar a minha mente. A Castória é o melhor suporte do jogo. Porque ela tem 30% de barra em área, 20% de barra pra um aliado único junto com o NP Game, e ainda 50% de artes com o Invencível. Você viu, Oberon? É assim que faz. Você dá suporte sem fuder o seu amiguinho. Já não basta ele tá atrás de atos libidinosos e doidos. E a Castória possui o seu verdadeiro Invencível, que o único jeito de você tirar essa praga é você cacetando o mesmo boneco de porrada umas três vezes até que saia isso daí. Mas se não for isso, não vai sair. Ignorar Invencível não funciona com o NP da Castória. Por quê? Porque ela é broken. E ela é saber face. Acabou. Deixando a brincadeira de lado, que não vai ficar de lado por muito tempo, a Castória é prioridade máxima esse ano. Ignore todas as suas waifus e todos os seus husbendos, porque a Castória é prioridade máxima. E a Castória vai fazer a sua waifu e o seu husbendos rodar melhor. Então, né? Vale mais a pena. Nada pode ser obtido sem alguma espécie de sacrifício. A lei da troca é equivalente. O segundo personagem mais importante desse ano para a surpresa de zero pessoas de novo Em Busca do Cé, quer dizer, Oberon. A nossa mariposa mentirosa pode ser odiada por várias pessoas por conta da sua índole. Que isso daí eu não vou tirar razão também, né? Mas ele possui uma coisa chamada 70% de barra. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil, assim, se pelo menos ele desse 50% de barra e ele fosse um cuzão, mas nem encostar nele, ele encostava. Mas 70% de barra é difícil, né? Tipo assim, vamos dar um rollzinho. Só um rollzinho de brinques assim. Se ele vir, eu nem fico feliz. Eu vou queimar. Mas antes disso, eu vou botar no 10x10, usar por dois anos, botar no bound de 7 ou 8. Mas eu não gosto dele, porque ele é um cuzão da sua. O Oberon consegue se encaixar em diversas combinações de time diferente. Porque simplesmente ele pode chegar, dar 70% de barra e vai embora. Pronto! Muitas pessoas não querem rodar no Oberon, porque sabem que os debuffs pra você ativar as habilidades dele são muito grandes. Sendo que o único debuff que é muito grande é só na última skill. Porque a primeira não tem debuff. A segunda tem um debuff, mas o debuff é de você perder 20% da barra. Nossa! Incrível! Perdi 20% da barra, né? Nem como se o Muramassa batesse uma vez e recarregasse 200. E a sua última habilidade, que realmente tem um debuff muito grande, é porque ela pega o seu NP. Seu NP aqui bonitinho, né? Aqui, ó. Limpa o seu NP. Dobra o dano do seu NP. Pega o teu NP ao quadrado. Pronto! Ela dobra o dano do seu NP e você ainda ganha 50% de buster, de brinde pra você aí. Então se o seu boneco for de buster, vai ganhar 50% na mais de dano. Só de brinde. Se esse boneco também não levasse debuff quando você ativa essa habilidade, Seria um boneco que deveria ser banido no jogo. Banido. O Oberon não é prioridade máxima, já que algumas pessoas ainda não vão trocar a mente de querer rodar no Oberon. Mas ele é mais prioridade do que o próximo personagem que vai aparecer. O terceiro personagem mais esperado, eu acho que vai ser uma surpresa, hein? Eu acho que vai ser uma surpresa, hein? Koishkaia off the light. Ai, mas por que você colocou a Koishkaia atrás do Oberon, sendo que claramente a Koishkaia é muito melhor do que o Oberon, Que o Oberon dá muito debuff nas suas skills. Olha, deixa eu te perguntar um negócio. Você quer rodar na Koishkaia, né? Eu sei, eu sei que você quer rodar na Koishkaia. Que boneco buster você tem pra rodar com ela? Como eu era tolo, uma criança inocente. Acreditava que podia ter um mundo diferente. Da morte eu voltei. Se crescer mundo eu cansei. A máscara esconde a revolta de um ninja. Ninja, abdô. Pouco, curtiu. Engraçado, né? A maioria das pessoas que você pergunta qual boneco buster que ela tem pra rodar com a Koishkaia, Ficam exatamente assim. Ficam se perguntando qual que é o sentido da vida. Porque não tem boneco pra rodar com ela. Porque você tem que lembrar que esse boneco é buster. Ele é um suporte pra buster. Se você não tem buster pra rodar com ela, a boneca não vai ser 100% efetiva. Ai, mas a primeira skill dela diminui dois turnos da habilidade pra voltar. A primeira skill não vale 450SQ. 450SQ se você tiver com sorte. Porque eu já aceitei que eu vou ter que pagar o piranacassuado todo de boassa aqui. Você roda na Koishkaia se você tiver uma coisa chamada boneco buster pra rodar com ela. Porque se você não tiver boneco buster pra rodar com ela, você vai usar o quê? Você vai pegar o cuzinho mágico pra lopar com ela? Porque impressionantemente sim. O cu mágico roda com o Koishkaia of the Dark. Isso todo torto? Todo torto, mas roda, isso que importa. A Koishkaia tem uma prioridade alta por conta desse suporte. Mas se você não tem boneco buster pra você usar junto com ela, sinceramente, não vale a pena você rodar nela. Você guarda pra usar nos outros bonecos que tem aí no ano. Você espera pro ano novo, porque pelo que eu me lembro, esse ano, quando for pra 2023, pra 2024, ela vai ter heat up de novo. Aí depois que você zerou os banners, tu pegou todos os bonecos que você queria esse ano, aí você roda nela pro Wife, entendeu? Só que eu falei isso, só que não adianta nada pro Lotseifa, né? Já que o Lotseifa vai rodar nela independente da situação. Quarto personagem mais importante desse ano. Ainda bem, porque eu não aguentava mais falar de suporte. Finalmente um DPS. Que é a Lolilote. Sim, a Lolilote. Você sabe que esse boneco é roubado. Na hora que você escuta que esse boneco tem dois NP e ele faz a transformação do Power Rangers no meio da luta, você já sabe que ele é roubado. Mas você não vê o tão roubado que ele é, que é você experimentar esse boneco. Cara, dá muito dano. Isso é assustador, assim. Esse personagem consegue fazer três turnos, sendo que o seu primeiro NP é single target. Caralho, o maluco é brabo. O personagem tem 130% de barra. Você não escutou errado. 130% de barra. Agora você vai cortar isso e vai ficar falando que eu sento em 30. Eu sento só em 20. Isso não é ideia não, ué. Gera estrela, puxa estrela pra ela e ainda tem uma habilidade que carrega 100% da barra. Lembrando que esse personagem só tem três skills, tá? Não tem nove, não. Cada um ativando uma coisa. Não, é só três mesmo que ativa uma acaralhada de coisa. Esse boneco é extremamente broken. Então, se você não zerou nos suportes que veio antes desse personagem, não antes, né? Porque o obra não vem depois dela. Mas, cara, vale um pouquinho a pena pra você dar uma rodadinha. E também vale mais a pena porque o Percival tem hit-up junto com ela. E o Percival é um quatro-estrela muito bom, tá? Muita gente acha que ele não é bom só porque ele é feio. Deixa ele sendo feio, rapaz. Você é feio e ninguém reclama. Quinto personagem mais importante esse ano. Barguete, quer dizer, não. Vamos parar de fazer boneco a bichinha, né? Morgan. E a Morgan não tá no personagem mais importante desse ano, tá? Porque a Morgan... Vamos falar na lata, né? A Morgan é ruim. Eu não recomendo você rodar na Morgan. Você roda se você quiser. Eu vou rodar por quê? Porque ela é gostosa. Acabou, vamos pro próximo. Agora, realmente, o quinto personagem mais importante esse ano. Cama Summer. Um DPS maravilhoso. Porque ao contrário da Morgan, que você tem que fazer um contorcionismo. Você tem que fazer uma capoeira pra que ela dê dano. Ela tem o seguinte. Ela tem uma habilidade que carrega 50% da barra. E faz com que ela dê mais dano em quem tá com a trait na hora que ela bate na pessoa. Então, cada vez que ela vai batendo mais dano, ela vai dano. Sua segunda habilidade aumenta o NP. Strang. Muito bom. Sua primeira habilidade dá um Artzan. Maravilhoso para um personagem de Artzan ao E. E a ult dela dá mais dano em quem está com charme. Ah, vai ter que puxar alguém pra dar charme, pra que ela dê mais dano. Não, ela já faz isso sozinha. Com a habilidade NP Strang. Que no level 10, é 100% de chance de dar charme. Em todos os inimigos. Você entende o nível da situação? Ao contrário da Morgan, que você tem que se virar nos 30. Pra que ela consiga dar dano. A cama, você aperta 3 botões. Ela vai dar dano. Ela vai fazer tudo que ela tiver ali pra fazer. Ela vai lupar, porque a Avenger tem dano pra um boneco. Você entendeu o nível da diferença? A Morgan, você tem que puxar duas ponticaia, um ogro. Sei lá se você vai usar castor. Eu acho que vale a pena usar castor na Morgan. A cama, você vai ter que puxar duas castor. Acabou. Ela vai lupar. Ela vai fazer 3T. Vai te deixar feliz. E quem usar a cama na primeira ascensão, vai ser preso pelo FBI. Menções honrosas. Personagens que não são bons o suficiente pra estar nos melhores. Mas também são muito bons. E caso a loucura do Gasha tenha tomado conta de você. Você pode dar até um rollzinho de 10 pra ver se você consegue. Ver se a sua sorte tá boa ou não tá. Começando com Muramassi, Peixista, Taira, Fujino, Loli20, Morgan, Gal, Entre Estampa e Tudo, Okita Summer, Anastasia Summer, Cordae Summer, Doman, Ibuki, Lancer Ryoma e Skad. Pois, finalmente acabou. Será que o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto se é o fim. Posso descansar, posso descansar, enfim. Será um dia que... E aí E aí